Volta com o programa Revista Meio Norte, você fica comigo agora pra fazer uma entrevista bem bacana com o nosso querido Luiz Oblanchi, que veio direto de Amsterdã. Ele falou pra mim, Carlinha, consegui 15 dias pra ficar no Brasil e 15 dias que eu tenho certeza que serão vividos intensamente. Eu preciso falar do seu look, preciso mesmo falar pra você aí desse... Menino, você tá lindo demais. Olha isso, gente. Gente, chique é outra coisa, né, Oblanchi? Esse look, meu bem. O look é assim, 100% britânico, exceto os sapatos, são sapatos italianos e o resto é assim uma coisa made in London. Tá, meu bem, Londo. I own in London, London. O Blanchi, você veio estrear também o nosso cenário e aí, gostou? Nossa, adorei esse cenário. Esse cenário aqui tá top, top mesmo, assim, realmente, combinou com o estilo do programa, uma coisa pra acordar o dia, assim, durante o dia você ter já uma mensagem positiva, bem arejado, assim, uma casa onde você se sente bem. A impressão que passa pras pessoas que estão na telinha. E é isso que a gente quer, né, a extensão da nossa casa na casa das pessoas. É por isso que a gente hoje fala pra vocês desse quadro que faz o maior sucesso, né, que é o Próxima Parada, que você fez uma matéria bem interessante pra gente, né? Foi exatamente, a festa do Oscar britânico, uma matéria realmente que nós recebemos muitas, muitas mensagens com as pessoas que tiveram a oportunidade de ver alguns flashes que não foi transmitido na televisão. O Oscar britânico, o BAFTAs, com a Charlize Theron, o Daniel Caluia. Bora ver? Mas a nossa matéria de hoje, a nossa matéria é diferente. Não, a matéria do Oscar foi o maior sucesso aqui no programa. Pois é, a matéria de hoje é uma coisa, eu vou contar um pouco sobre a minha origem, gente. A matéria é na França, na cidade de Besançon, a primeira cidade onde eu morei na França depois que saí do Brasil. Tem uma história muito especial com esse lugar, Besançon na França. Ai, que legal, então está no Alquadro, Próxima Parada. Estamos nesse momento no centro da cidade de Besançon, diante da casa onde nasceu um dos maiores escritores da história da França. Estamos falando de Victor Hugo. Ele nasceu no dia 26 de fevereiro de 1802. Victor Hugo, além de escritor, era estadista e ativista pelos direitos humanos. Ele tornou-se escritor muito jovem e aos 15 anos foi premiado pela Academia Francesa por seus poemas. É autor de Les Miserables, que foi adaptado para o cinema, uma obra clássica de fama e renome mundial. O ator britânico, Eddie Redmayne, interpreta o personagem Marius Pontmercy nesse filme. E aqui em Besançon, um dos monumentos históricos mais visitados é Esquire Castan. Aqui servia como a antiga igreja de São João Batista até 1797. Ela foi destruída após isso e ficou soterrada e servia como as quedas de água. Auguste Castan resolveu fazer as escavações e descobriu aqui também um famoso anfiteatro. Besançon é a capital da região de Franche-Comté, região conhecida por seu queijo com tê, um queijo apreciado por muita gente. E outra coisa típica da região é o famoso vinho amarelo, os quais se destacam o vinho Chateau Chalon e Arbois. Aqui estamos na entrada principal da citadela de Besançon. A citadela era usada para proteger a cidade. Besançon tem uma população de 120 mil habitantes e é a capital do departamento da Franche-Comté. A citadela de Besançon é uma fortaleza do século XVII. O local possui vários museus que incluem o Museu da Resistência e o Museu da Deportação. E aqui estamos em pleno centro de Besançon. A primeira menção de Besançon foi feita pelo imperador Júlio César, que a batizou de Vensôncio. No século IV, a cidade ganhou o nome de Besançon. Em 1243, ela foi oficialmente batizada a uma cidade de Besançon. E aqui temos a estátua do Marquise de Joufrois. Foi ele que fez a primeira experiência da navegação a vapor em 1776. La Grande Rue, ou a Grande Rua, não é apenas famosa por ter a casa onde nasceu o escritor Vitor Hugo. Aqui também nasceram os irmãos Lumière, Auguste Lumière e Louis Lumière. Os nasceram em 1800. Eles são considerados ambos os pais do cinema. Em 1895, os irmãos inventaram e patentearam o cinematógrafo, dispositivo capaz de filmar e funcionar como um projetor de cinema. Em cerca de 22 quilômetros da cidade de Besançon, se encontra a pequena cidade de Évã, onde foi minha primeira residência na Europa. Onde eu morei com a família Groset, François e Anique e seus filhos. Foi inesquecível o acolhimento que recebi. Obrigado por nos acompanhar. Eu sou Luiz Soblanche, da cidade de Besançon, na França, para a TV Meio Norte. Até a próxima. O Blanche, eu acredito que tenha passado assim um filme na sua cabeça. Porque você, de repente, se acolhido por pessoas que você não conhece. Como você foi acolhido na França por esse casal, né? Foi assim, uma família assim de nota mil, né? O senhor e a senhora Groset, Anique e François, sem me conhecerem assim, viram trabalhando num restaurante, simpatizaram comigo e me chamaram para morar com eles na França. Então, assim, para mim, gente, é... É uma conexão com Deus, né? É uma conexão muito forte, positividade. Então, assim, quando você está conectado com a positividade, você automaticamente, você atrai aquela positividade, né? Então, assim, são coisas... Depois de muitos anos que eu fui os ver na França, foi assim, muita emoção, assim, uma volta muito agradável ao passado. E olha como é que é a vida, né? A vida, a gente passa por tantas coisas na vida da gente, né, Oblanche? E uma coisa que ele trouxe muito interessante nessa matéria é que muitas vezes a gente acredita o cinema aos americanos, quando, na verdade, foram esses dois, os franceses, né? Exatamente, os irmãos Lumière, que inventaram assim... O cinematógrafo, na verdade, foi inventado na França. Então, para as pessoas que não sabiam... Para mim, ficou muito curioso, vamos fazer essa matéria, porque o casal de franceses, meus anfitriões, né? As pessoas com quem eu morei, eles me orientaram. Luiz, o cinema foi inventado pelos franceses, os americanos, que faziam muitos bons filmes, mas foram os franceses, na verdade. E a gente tem que dar o crédito a quem faz as coisas acontecerem, né? Exatamente. Por falar em créditos, na Itália, você já foi na Itália? Adoro a Itália, realmente, um país maravilhoso. Eu vou te convidar para você ir hoje à noite comigo, aqui num local em Teresina, que a gente parece que está na Itália. Estou falando do Locanda, gente, para você vivenciar um novo conceito da gastronomia italiana, massa fresca da casa, com ingredientes italianos, sanduíches exclusivos, drinks autorais, tem uma bela carta de vinhos, viu, Oblanchi? Cervejas especiais, as cervejas de lá, inclusive, pizzas napolitanas e o prazer de comer com as mãos, porque os italianos, eles comem muito com as mãos, né? As pizzas e tal. Então, assim, um ambiente bem rústico, Oblanchi, bem aconchegante, no coração de Teresina. Gente, vocês precisam conhecer lá também, sabe? Vamos nos sentir na Itália, lá no Locanda, aberto de terça a domingo, das 18h às 23h. Já vou combinar com o Oblanchi para ir lá hoje à noite. Fica ali na Avenida Jockey Club, no Mercado da Vila. Aproveita para nos seguir nos Instagram e dá uma conferida aí para vocês verem como o lugar é lindo. Tchau, 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 tchau. E a gente vai lá hoje à noite, viu, Oblanchi? E olha, eu também vou aproveitar e vou mandar um abraço bem especial para a Água Branca. Exatamente. Vai ter um carnaval e tanto, hein? Carnaval, nota mil nesse ano. Carnaval, nota mil. Carnaval de Água Branca vai ser assim, um carnaval super interessante. Assim, está toda a expectativa na cidade para comemorar e festejar esse dia tão maravilhoso. Esses dias maravilhosos que só o nosso país está. Rezinha, aquele beijo especial para você. Vou ver se eu vou aí em Água Branca, tá? E eu vou aproveitar que a Monalisa...